Michel, o que você gosta de escutar? Quem são as pessoas que você chega na sua casa de surpresa, que até estou planejando? O que eu vou escutar você ouvindo? A gente gosta muito de John Mayer. Que não é o do Mayer. A gente chega lá e é um cara do Mayer. Qual é, galera? Sou amigo do Michel? Mas vocês gostam do John Mayer? É daqui. Vocês gostam de MPB? Vocês gostam de MPB? Vocês escutam alguma música? Não, eu não preciso. Mas vocês tem algum artista nacional que de repente seja seu amigo? Sertanejo, você escuta, por exemplo? A gente ouve bastante. A gente ouve muito sertanejo raiz, né? Homers Sater. Você gosta do Ferreirinha Fagunes, de sertanejo? É porque ele não existe. Então acho que ela que inventa pra poder ter um assunto com ele. E sertanejo raiz, por exemplo. Por causa das raízes que ficam nos cabelos deles. Eu acho que é uma música também legal pra você. É sensacional. A gente ouve muito. Titã Chiraró, ouve Milionário Zé Rico, né? Zezé de Camargo Luciano ou Leandro Leonardo. A gente ouve a galera mais antiga ainda, né? Vocês ouvem a velha guarda. Christian Ralf. Christian Ralf estão vivos? Sensacional. Os caras são demais. Eu gravei o Ben Sertanejo três anos atrás com eles. Mas dá uma ligadinha pra ver se eles estão bem. Eu tô achando que deu merda aí nesse... Eu falei com o Christian umas três semanas atrás. Amor, eu acabei de receber uma informação aqui. Bom, eu tô sentindo, na verdade, um clima de emoção. Porque eu sinto que qualquer coisa que aconteça na sua vida, você consegue transformar. Você tem um dom, você tem um dedinho super bacana, que você põe no lugar certo e tudo fica alegria, tudo vira uma grande festa. Bondade sua. Ah, não é não. Coisa mais linda. Para, ele é casado, gente. Para. Não, nada a ver. Ele é casado mesmo, gente. Por favor, para. Então, a gente vai chamar você agora pra um quadro que é Cantando Animado com Frases Tristes. Como é que seria musicar transformar frases, que na verdade são frases tristes? Tristrigas tristes, sacanagem. Em frases que viram uma melodia que eu falo, ei. Por exemplo, a frase Ai, mamãe, está ardendo demais. Passa a pomadinha, flor. Opa, eu choro. Ai, mamãe, está ardendo demais. Passa a pomadinha, flor. Ai, mamãe, está ardendo demais. Passa a pomadinha, flor. Maravilhoso. E agora a frase. Caramba, eu nunca consigo digerir esse milho. Caramba, eu não consigo digerir esse milho. Mas não vou no enteiro porque eu tenho baile. Eu acabei de saber que vovô faleceu. Mas eu não vou no enteiro porque... Porque hoje eu tenho baile. Acabei de ver, tem uma bolota de merda presa na minha sandália rasteira. Tem uma bolotinha de merda presa na sandália rasteira. E tem uma bolotinha de merda presa. Presa na sandália rasteira. Mas tem e tem uma bolotinha de merda onde? Presa na sandália rasteira. Tem gente chorar. Tem uma bolotinha de merda. Presa na sandália rasteira. Maravilhoso. Toma aqui na platéia. Toma aqui na platéia. Pra te atrapalhar. Demitidos, por favor, Michelle. Desculpa essa pequena falha, essa brincadeirinha da nossa produção.